Música Convidamos ao centro do ringue o atleta Diogo Vamos aplaudir o atleta Diogo por gentileza E estará enfrentando Josephine Também ao centro do ringue Música Muito bem, vou repetir novamente aqui Sete minutos é o tempo Temos aí a morte súbica Que é um ponto, o primeiro ponto Ok? Atenção O aluno vai ficar por conta do que é tudo O árbitro vai passar agora as discussões e eu vou chispá-lo Onde vai ficar por conta do que é tudo? O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Vem cá, vem cá, abraça e cabelo, bateu bem baixinho. Vou botar a casa. É porque é só começar. Vou mandar uma vez para o seu poder. Guilherme. Isso não é sujeito. Isso é só o meu braço para ficar com o pescoço. O braço dele está preso embaixo do seu joelho. Não vai colocar a gravata na pescoço. Se você não for, não tem nada. Não tem nada, não. Os dedos para baixo, os dedos para cima. Os dedos para cima, os dedos90, os dedos para cima! Os dedos para cima, não pensa, olhe o meu Pedro? Onde deveハ não? Vai atacar para o Ottawa. Ele está querendo bater, Mantenha, Jô. Mantenha, mantém, Jô. Mantenha, Jô. Não tem nada. Não tem nada de hoje. Mantenha, Jô. Não precisa fazer nada. Só atenção, só atenção. Que pera a mão na mão. Mantenha pra cima, Jô. Mantenha pra cima, Jô. Mantenha pra cima. Mantenha pra cima, mantenha pra cima. O peão a agostura. Se for jogar vai jogar pro outro lado. Vou jogar ele pro outro lado. Jogue ele pro outro lado, Jô. Esse P double jetade. Jogue ele pra aqui de lado. Jogue ele pro outro lado, Jô. E só arracida a escura dele. Suba, Tu não tenta? Entra a sua mão e descansa o meu peito. Pegar e fazer o peito. Vai progredir a pegar, viu? Pegar e pegar. Depois aguarda. Depois aguarda. Já tá quase capulhinho, João, mantém, mantém. Depois aguarda. Mas não fez capulhinho, ele vai tentar fazer o mundo, tá? Já atrapalha aí. Sobe, 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 sobe. Isso, tá vendo? Não tem nada aí, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ele tá cadastrando, João, pega o braço, João. Ele tá cadastrando, sobe, João. Vai jogar em outro lado de novo, João. Não, não tem nada. Não tem nada, né? Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Ele tá cadastrando. O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha disso? Tá bom. Mantenha, mantenha. Mantenha, mantenha. Você tem que tirar sua cabeça, senão você caiu. A mão é abraçando as costas. A mão é abraçando as costas. Vamos ver pro Tatan. Vamos forçar isso que eu tô vendo pro Tatan. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada ainda. Ele tá fazendo força de novo. Precisa que você faz a demora. Vai comigo, vai de novo. Não deixa ele abraçar aí. Só cabeça, deixa a cabeça pra cá. Tira sua cabeça pra cá de novo. Não deixa ele abraçar aí. Não deixa. Levanta o pescoço, levanta o pescoço. Levanta o pescoço, cabeça pra cima. Boa, Tio. Boa. Boa, Tio. Boa, Tio. Boa, Tio. Boa, Tio. Boa. Boa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Para você que está chegando agora, está acompanhando jiu-jitsu, vai e se prender. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.